Olá meus amigos do YouTube, tudo bem? Tranquilo? Beleza? Beleza mesmo? Então pessoal, é o seguinte, estou aqui no meu sistema, duas caixas d'água, tá certo? Naquela primeira caixa lá, eu tenho então as tilápias, tá bom? Nesta segunda caixa aqui, eu vou fazer criação de pacu, tá? E aqui, já chegou os meus alevinos de pacu, acabou de chegar, tá? Está rodando aí, porque a água está circulando. Então pessoal, é o seguinte, eu já deixei 15 minutos, posso acostumar com a mesma temperatura da caixa. Agora eu coloquei água da caixa, misturada com a água que veio no saco. E eu vou estar então soltando esses alevinos, tá? E eu quero que vocês vejam aí pessoal, alevinos de pacu, coisa bonita, bonita mesmo. Eu tinha trazido 10, né? Só para mim ver se eles ficavam bem em caixa, olha, ficou bem mesmo, né? E eu resolvi comprar 200 pacu, tá bom? Então olha, vou estar soltando esses pacuzinhos, você vai estar vendo comigo aí direitinho, tá bom? E aí, tá? E para você poder dar o seu like aí, para você se inscrever, tocar o sininho aí, vou deixar uma vinheta, tá? Para você fazer isso, vamos lá, faça isso pessoal. Eu já agradeço, obrigado. Ok pessoal, ok, ok, vamos lá então, tá? Vamos ver aqui, né? Compramos aqui 200 alevinos de pacu. Vamos ver aqui, ó, olha que bonito, né? Eles são aqui, ó, beleza, bacana. E olha só, né? E nós vamos estar soltando esses bichos aqui agora, ó, só que bacana. Eita, casa nova, né? Olha só que bonito, que bonito. É muito bacana pessoal, eita, que delícia. Você montar seu sistema, depois você ver esses peixes assim, ó, né? Você pegando, tendo o prazer de soltar na sua caixa d'água. Olha só que bonito. É muito lindo demais, né? E aqui então eles vão se desenvolver. O que aconteceu, quando eu comprei os alevinos de tilámpia, eles me deram para mim 10 alevinos de pacu. E olha só, tem uns grandes aqui, ó. Olha só o tamanho desse aqui, ó. Né? Pacuzão aqui. Aí o que acontece pessoal? É, veio aí para mim testar, para ver se eles iriam, né? É, sobreviver. E depois aí de 21 dias, esses alevinos, eles não morreram. Entendeu? Eles não morreram. É aí então, o que foi que eu fiz? Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei... Olha que bonito, né? Eu peguei e encomendei. Entendeu? Encomendei. E agora vou estar aí, ó. Né? Criando esses... Essa beleza aqui, ó. Olha como eles estão lá dentro da caixa. Dentro do saco aqui, ó. É, vamos então tirar todo mundo aí. Né? Antes que eles passem mal aqui. Né? E vamos soltar na caixa. É isso aí, ó. Né? Isso aí pessoal. Tá? Muito bom. Muito gostoso. Né? Veio no saco. Normalmente esse saco vem cheio de oxigênio. Né? Beleza. Um saco grosso. Não tem mais nenhum alevino aqui. Não tem nada. Tá tudo certinho. Beleza. Então é isso aí. E vocês vão ter o privilégio aí de... Tá conhecendo os nossos alevinos, né? De pacu. Né? Vendo eles se desenvolverem. Assim como vocês também já conhecem aqui, olha. Nossos alevinos de tilápia. Olha nossos alevinos de tilápia. Que bonitos que estão. Então aí, ó. Uma visão geral pra vocês aqui. Tá? Meus dois sistemas funcionando direitinho. E na primeira caixa então tilápia e a segunda pacu. Um forte abraço pra vocês. Tá? Se não se inscreveu, se inscreva. Para receber novos vídeos nossos aí. Um grande abraço. 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 Obrigado.